Dia povo, vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também É isso aí, hoje o vídeo de hoje a gente vai reformar o nosso forno Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito Porque isso é muito importante para nós Então roda a vinheta Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo Eu quero mostrar um negócio para vocês bem legal aqui, né Dudinha? Muito fofinho, né? Muito fofinho, vocês lembram da tartaruga Juju? Que nós tínhamos aqui no camping? Então, a tartaruga Juju a gente soltou lá no lago E depois a gente deixou ela solta E a gente achou que ela tinha ido embora Só que depois disso nós vimos ela algumas vezes no meio do café Ou seja, a gente viu ela uma vez Os vizinhos vieram várias vezes no meio do café E até aí tudo bem, ela está solta Então está na natureza, está tranquilo, né? A Dudinha chorou quando a gente soltou e tudo mais Aí, hoje, eu estava subindo aqui Tem um pessoal trabalhando aqui no café Eles me chamaram Olha o que eles encontraram aqui Olha que coisa mais fofa Olha isso aqui, galera Filhotinho da Juju Os filhotinhos da Juju Ou seja, a Juju botou e chocou seus ovos Isso mesmo Olha só Por isso que é bom deixar os bichinhos soltos na natureza, né Duda? Que nem nós deixar a Luna solta É Só que a Luna não pode pegar a cria, né Luna? Sim Não pode? Então, a gente deixou solto Ele mesmo se reproduziu Então, por isso que a gente não pode deixar em cativeiro Isso aqui é prova De que a Juju está bem, né? Ela está solta por aí E isso aqui a gente vai colocar novamente Onde a gente encontrou Para ficar solto também A gente só vai dar uma protegida ali Para ela não ter perigo de ir para a estrada Para elas ficarem tranquilas ali No carreadorzinho delas Beleza, Duda? E dá um nome para elas Comenta no comentário Algum nome para elas São fêmeas As duas É, as duas são fêmeas Como que você sabe que é fêmea? Vou mostrar para vocês Quando é fêmea A barriga dela é reta E quando é macho A barriga é curvada Beleza? Então, essas duas aqui São fêmeas É novinha, novinha Deve ter nascido durante dois, três dias atrás aí São bem novinhas ainda Então é isso aí É o que temos para hoje, né Duda? E vamos trabalhar no forno agora Vamos Três dias depois Bom dia, povo Vocês estão bons? Vocês estão bons, eu não sou mais Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá Galera, se você está chegando agora no canal Já se inscreva aí Que isso é muito importante para nós E se você acha que você está inscrito Verifique realmente se você está inscrito Porque tem muita gente que acha que está inscrito e não está Um seguidor mandou mensagem Falou, Rodrigo, faz oito meses que eu não recebo a notificação sua E foi verificar Ele não estava inscrito Então verifique aí se você está inscrito E ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos E é o seguinte, no vídeo de hoje Tivemos esse probleminha Aqui ó, se vocês verificar Se você não acompanha a gente no Instagram Acompanhe lá que esse final de semana nós fizemos uma costela aqui Por isso está essa bagunça toda aqui ó De lenha, de forma Veio um seguidor, um campista aqui Trouxe uma costela E pediu para a gente assar aqui no forno E nós assamos E nós postamos lá no Instagram Então acompanha a gente no Instagram lá Aqui ó, ele danificou bastante Está vendo? Está até mole o tijolinho aqui Isso é normal de acontecer em forno Conforme eu vou usando você tem que ir reformando ele A ideia agora o que é? Eu vou fazer uma travessa de ferro aqui Dois pedaços de ferro desse aqui Ou um pedaço de chapa daqui lá Vou fazer mais ou menos dessa largura aqui assim Mais ou menos E vou completar com barro aqui ó Vou completar tudo com barro Ou seja, a portinha então não vai ficar até aqui A portinha vai ficar um pouquinho mais para trás aqui Entendeu? Que daí dá um pouquinho mais de resistência Porque esse aqui é meio perigoso A hora que você vai colocar lenha A hora que você vai puxar alguma coisa Bater e derrubar isso aqui Então nós vamos tentar fazer uma reforma Dar uma reforçada Para não mexer tanto nesse arame que está aqui Eu vou lá buscar agora o barro A terra vermelha na verdade né Para fazer o barro Olha a minha carriola Ah está ali Eu vou lá buscar o barro Olha quando a pessoa trabalha feliz Está feliz dançando aí amor Olha quando a pessoa trabalha feliz Mas está gravando Eu xinguei ele Porque ele mexe toda hora Olha quando a pessoa trabalha feliz Olha É vai Isso aí é o final de que faz o que gosta É isso mesmo Né? Porque a gente nasceu bonito A gente não nasceu rico né Min? Então a gente tem que trabalhar né Nós já somos lindo Mas não rico Então vamos trabalhar É Isso aí está vendo Vamos embora Galera então vamos começar o processo do forno aqui Já molhei ele Se vocês veem Está vendo Você molha Ele já começa a derreter É por isso que o forno ele tem que ficar coberto e protegido Porque senão a chuva lava mesmo Igual aconteceu aqui Está vendo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar cinza Que eu fui buscar lá no meu vizinho Porque meu vizinho faz muita coisa no forno a lenha Então eu vou misturar cinza aqui Mostrar pra vocês aqui Eu vou misturar cinza Se inscreva. E aí, aqui pessoal, é só fazer a lama, o barro mesmo, né? Fazer um barrão bem pastoso. Vou mexer esse tanto aqui. Agora eu não consigo mais desligar vocês. Vocês vão ter que acompanhar agora até o final. E aí, pessoal, fiz um pouco de barro aqui, ó. Só um pouquinho aqui, aí depois eu faço o restante, senão ela vai endurecendo. Aqui, ó, se vocês perceberem, vocês já dá pra ver. Onde já tá queimado, que tem certo um... um pouquinho de onde pegou fumaça, onde queimou bem, ele já não derrete tanto. Então, o que me falaram, a técnica que me falaram é o seguinte. Eu tô fazendo conforme o pessoal aqui da região faz, tá? Tem gente que faz de outra maneira. Então, a gente tá acompanhando o que a tradição aqui faz. Ah, Rodrigo, só que o meu forno, eu tenho um forno pré-moldado em casa. Ele não trinca. Às vezes, aqueles fornos que é com refratário dentro. Esse aqui não, esse aqui é com tijolinho normal e barro normal. Esse aqui é aquele forno raizão mesmo de sítio mesmo, né? Do tempo dos nossos avós. Então, ele trinca mesmo. Todo mundo que tem aqui fala, não, Rodrigo, é normal trincar. De vez em quando, você vai passando um barro, tá? E falaram pra mim o seguinte, a cinza que mistura agora no barro, ela serve como impermeabilizante, vamos dizer assim. Ela não deixa mais o barro derreter quando bate chuva ou alguma coisa do tipo. Apesar que o nosso aqui ele é bem protegido, né? Mas então vai falar isso pra nós, ó, Rodrigo. Quando passa cinza com barro, conforme você vai passando, ela vai dando um repelente, um impermeabilizante. Ela não deixa depois o barro escorrer mais, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo essa técnica aqui. Tem vários tipos de jeito de fazer, cada um faz de um jeito. Nós vamos seguir o que passaram pra nós aqui, pra gente tá fazendo, beleza? Primeiro eu vou fazer essa parte de cima aqui, ó. Que eu já coloquei aqui, então, dois ferrinhos, né? Dois ferros e uma chapinha aqui só pra segurar melhor o barro aqui, tá? Que daí a tampa vai vir um pouquinho mais pra cá. Que daí eu acho que vai ficar melhor pra gente trabalhar no forno aqui, beleza? Então eu vou colocar vocês aqui no meu tripé aqui, ó. Olha o tripé raiz, ó. Pra gente fazer junto aí pra vocês verem, tá? Tá? Hum... O que? Vamos lá? O que? O que foi? O que foi eu? O que foi a palestra? O que foi a palestra? O que foi, a palestra? É tipo aquelas brincadeiras de crianças de antigamente, você lembra? Brincava com barro, fazer bolinho na lama As crianças da raiz aí vão entender É tipo ainda o barro, fazer bolinho na frente Tchau. E aí, pessoal, ó, fiz a frente aqui, então puxei um pouquinho mais pra cá, ó, e já fiz a lateral e um fundo, ó, ó, já passei na lateral, toda a lateral aqui, no fundo, na chaminé, na parte de cima, agora só falta fazer o lado de lá. Aí, o que é mais importante nesses fornos aqui, é o travamento dos tijolos, ó, ó, se vocês verem, ó, os tijolos, eles não estão trincados, ó, nenhuma parte deles tem trinca, tá, ó, parte de cima. Então, isso aqui é o que sustenta o forno, tá, ele pode tá trincado pelo lado de fora, tudo, o que ele não pode tá trincado é pelo lado de dentro, por isso que a massa de dentro tem que ser com barro e açúcar, a parte de dentro, tem que ser bem reforçado. Ele trinca todo pro lado de fora, isso é normal, por causa da caloria, tá, até aqui, ó, trincou, tá vendo, ó, até onde é o cimento aqui, ó, ele, ele deu umas trincas aqui. Só que ele não pode trincar o lado de dentro, onde é o tijolinho, tá, esse é o segredo do forno, pro lado de fora não tem problema de trincar, ele pode trincar, ele não cai, ele não vai cair porque tá a amarração de todo o tijolinho, tá, agora eu vou fazer o lado de cá, e as trincas que eu falo, essas trincas aqui, ó, também, ó, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, os trincados que dá no barro, ó, ó, então não tem tanto, tanto trincado, ó, tá vendo aqui, ó, trincou o tijolo, ó, tá vendo, então agora aqui, é só ir passando, novamente, passando o barro. Eu vou terminar esse lado aqui, aí depois eu mostro pra vocês como que ficou todo finalizado aqui, beleza? Aí pessoal, ó, acabei de passar, ó, o barro cassis, ó, já passei nele inteirinho, mesmo onde não tá trincado, já fiz tudo por igual, ó, agora é só esperar secar, que tá bem molhado, ó, a forma, a boca dele ficou bem mais legal, ó, já deu uma acertadinha aqui, já reforcei um pouco da chaminé aqui também, ó, ó, agora, esperar secar, aí depois a gente vai tacar fogo nele de novo, né, pra, pra ele dar uma caloria pra ver se ele vai trincar, mas daí tem que esperar secar uns três dias ainda, tacar fogo só final de semana, só um pouquinho, só, só pra ele acabar de secar por dentro também, porque às vezes pega umidade por dentro, caso do, da lama molhada, né? Vamos ver se vai caber a tampa aqui agora, se eu não for, vou ter que cortar a tampa. Não, ó, aí, ó, ficou certinho, dá pra direitar um pouquinho mais aqui, ó, aí, ó, ficou certinho, certinho. Agora eu vou deixar aberto aqui um pouco, pra pegar um pouco de, de ventilação, vento e sol, né, pra ele secar e depois eu faço, coloco todo o fechamento aqui novamente, beleza? Terminar de ajeitar as coisas aqui, arrumar essa bagunça que tá aqui e começar a mexer em algumas outras coisas aqui também, que eu vou mostrar pra vocês. Pronto, galera, vocês viram lá, terminei o forno, ficou certinho, agora vamos esperar secar a luna. Onde eu vou? Ela vem correndo atrás. O pessoal tem perguntado pra gente em alguns vídeos, às vezes a gente acaba não mostrando, porque às vezes a gente não tá perto, né? O pessoal tem perguntado dos peixes, os patos foram embora, os patos não voltaram. A tartaruga, se você quer saber o que aconteceu com a tartaruga, a história dela, volta, não volta não, é no início desse vídeo, já falei. É que esse vídeo começou outro dia e eu comecei ele de novo hoje. Então por isso que teve duas aberturas aí. Então a tartaruga, ela deixou seus filhotes aqui pra gente cuidar, né? A horta está, estamos tocando conforme dá lá também, tem bastante coisinha lá. E os peixes, os peixes estão aqui. Choveu aqui um pouco, mas não encheu a represa, choveu bem pouco. Não foi aquela chuva constante, é mais aquela chuvona de verão e não tá enchendo a represa. Então a represa, ela continua baixa, só que os peixes estão aqui, tá? Eu até fiz aqui outro dia, só que depois que eu fiz isso aqui não choveu mais. Tá marcando chuva pra essa semana, essa semana tá marcando bastante chuva. Eu fiz uma canaleta aqui, ó. Não é o certo, porque às vezes acaba pegando água lá de cima do veneno, do café. Às vezes passa algum fertilizante, alguma coisa. Acaba descendo pra cá. Mas eu acredito, como eles não estão mexendo com o café, por essa época agora, só vai começar em junho. Então não vai ter problema. Eu coloquei um cano aqui, ó. Eu fiz um canal aqui no carreador, onde desce bastante água e coloquei um cano aqui. Pra ver se essa água desce pra cá. Porque a represa, ó, ela tá bem, bem baixa, sabe? Ela baixou muito, muito, muito. Tá dando, assim, desespero, pra falar a verdade pra vocês. Só que os peixes estão aqui. Inclusive veio um pessoal final de ano aqui. Os meninos pescaram aqui, pegaram os lambari e tudo. Então tem bastante peixe. Eu vou tratar deles aqui, pra vocês verem a quantidade de peixe que tem aqui, tá? Ó, vocês, dá pra vocês verem aí, ó. Pulando na água. Então tem bastante peixe, sim, tá? Bastante peixinho ainda. Aqui que era, às vezes a gente olha de cima, acho que tá... Não tem água, mas tem bastante água. Olhando aqui pela parte de baixo, ó. Esse poço aqui, ele é bem fundo. Esse lado aqui, entendeu? Aluna, ó. Aluna. Ela entra sozinha no meio dos peixes, ó. Tá vendo? Aluna, ela passa nadando lá. Agora lá, ela sobe. Então ali é bem fundo. Então tem bastante água ainda. Só que não tá enchendo que nem a gente queria que enchesse, né? Vamos aguardar as chuvas aí de janeiro agora. Tá marcando chuva. Vamos ver o que que vai virar. Tá? Mas tem bastante peixe. Tem bastante peixe, sim. É... 2021 a gente tá com bastante plano pra fazer aí. A gente quer... Quer não. Nós vamos iniciar já. Já fechamos. É... Nós compramos a piscina. Então nos próximos vídeos aí você vai ver o desenrolar da situação. Nós já fechamos já com uma empresa. Pagamos. Não é parceria. Por isso que nós não vamos divulgar o nome da empresa. Também que eles não tiverem interesse da gente estar divulgando. Então... É... Nós fechamos a parte da piscina. Porque a gente precisa de um atrativo a mais aqui no camping. Principalmente pro pessoal que tem filhos adolescentes. Quer vir. Ah, meu filho não quer vir. Porque não tem o que fazer. A gente tenta elaborar as gincanas, né? Quando a gente tem um público maior. Então a gente tenta aí elaborar as gincanas, brincadeiras, né? Que acabam interagindo. Pais e filhos, né? Mas com a piscina aqui vai ser bem legal. Que daí vai ter uma atrativa a mais, né? Pras crianças. Até mesmo pros adultos aí, né? Nós vamos fazer uma piscina bem legal com bar. Na piscina. Bem bacana. Fazer um negocinho bem estruturadinho aí. Pra estar recebendo vocês. Então o nosso foco primeiro agora é a parte da piscina. Nós vamos tirar o bar. Onde é o bar ali. O container bar. Nós vamos tirar ele dali. Vamos levar ele pra piscina. Naquela parte nós vamos fazer um chalé pra estar alugando. Um quarto de casal pra estar alugando também. É... Depois, eu acredito que... Depois do meio do ano. É... Depois lá de junho. Nós vamos iniciar o projeto da nossa casa. Que vai ser uma casa simples também. Vai ser tipo um container. Tá? Não sei se eu vou comprar container. Se eu vou construir ele. Então a gente tem muitos planos. Muitos planos aí pra fazer. É... Tem bastante coisa pra gente estar... Pra gente estar fazendo. Infelizmente estamos aí numa crise. Com essa pandemia, né? Enquanto não sair a vacina aí. Eu acho que fica todo mundo meio... Meio com medo. Meio preocupado. Aqui no camping. Se você vir. Vamos tentar. Né? Tentar não. Nós temos que colocar isso em prática. Né? O distanciamento. Ah, mas máscara é difícil de ficar usando. Não precisa usar máscara. Mas tendo o distanciamento. Não ficar perto de mão. Abraçando, né? Não ficar fazendo trocas de talheres. Copos. Essas coisas. Eu acho que dá pra gente ir levando. Até essa vacina sair, né? A gente tomando as nossas precauções. Que já faz quase um ano que nós estamos tomando essas precauções. Que é álcool gel, manter distanciamento, coisa e tal. Então, se você vir no camping, vamos tentar ter consciência aí, né? Procurar ter consciência e responsabilidade. Ah, mas que nem... Teve alguns comentários tóxicos, vamos dizer assim. Falando sobre o Covid, que nós estamos alimentando o Covid, coisa e tal. A gente tenta fazer o máximo de segurança possível. Hoje, esse é o nosso trabalho. Da mesma forma, você aí tem que trabalhar aí. Mesmo na pandemia, você tem que trabalhar na sua empresa. Se você for empregado, você tem que comparecer ao seu trabalho. Porque é o seu ganha-pão. Porque você depende disso. Hoje, nós dependemos disso. Hoje, o camping nosso é o nosso trabalho, é o nosso comércio. Não temos outra fonte de renda, fora o camping. Então, nós precisamos abrir o camping, né? A gente precisa trabalhar. Só que com responsabilidade. Vamos tentar de tudo, de tudo, de tudo, para manter o distanciamento e viver. E ter a responsabilidade aí do Covid aí. Beleza? Então, eu espero que vocês entendam o porquê nós temos o movimento no camping. Porque é o nosso trabalho, a gente precisa comer. Nós precisamos pagar as nossas contas aí, né? A gente não tem outra fonte de renda, a não ser o camping. O dinheiro que entra do Apoia-se e do YouTube, eu não tiro para nada. Eu invisto tudo no camping. Eu vou guardando, guardando. Juntou o dinheiro, eu vou lá e invisto no camping. Que é o investimento que nós vamos fazer na piscina. Aí, agora aí. Para daqui um tempo para frente. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário aí. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso é muito importante para nós. Então, vamos embora. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Com mais próximos vídeos. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus